O meu querer E é pelo amor que mexe sofrer na vida Quantas vezes fica a dor Por ter uma esperança perdida Quantas vezes fica a dor Por ter uma esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E com a mulher que se deve amar Fica-se à espera de um amor de cachê E o que a cidade não vai chegar Não há problema em seu coração Não há certeza o que possa pegar Há flores mortes caídas pelo chão Vão ver a desejo importante cuidar Há flores corpos E também diz, tu me adoras, és minha mãe E és minha mãe, e agora também mulher Por saber-se amar tão bem, não és uma mulher qualquer Por saber-se amar tão bem, não és uma mulher qualquer Quando o homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Fique-se à espera de um amor de nascer E uma felicidade que não vai chegar Cobra pera e seu coração E o coração é seu que possa brilhar Há dois mortos caídos pelo chão E a vida desse homem, portanto, te dá para O meu querer foi inocente Fez-me sofrer por ser imprentes E é por amor que mexe sobre a vida Quantas vezes fica a dor Portanto, se tira-se a perdida Portanto, se tira-se a perdida Portanto, se tira-se a perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar Fique-se à espera de um amor de nascer E isso se tira-se a perdida E não é mulher que se deve amar Há flores mortas, caídas pelo chão Com o beiro de ti nome, portanto, pedá Ora! Há flores mortas E também diz Tu me adoras E és infeliz E és minha mãe E agora também mulher Saberes amar tão bem Não és uma mulher qualquer Saberes amar tão bem Ainda és uma mulher qualquer Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que se deve amar E que se espera de um amor a crescer De uma felicidade que não vai chegar Não há uma velha em seu coração Não há seu azul que possa brilhar Há flores mortas, caídas pelo chão Com o beiro desse homem E tanto namorado Há flores mortas, caídas pelo chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sinceramente não vai dar pra suportar É como se lhe repito de faltar o próprio ar Será que nos une E vem e fala mais alto Mas jovenzinho, espera agora o seu perdão Você sabe que o meu peito não é doente a solidão E agora, meu amor, por caridade Não me deixe de saudar Não me faça parecer Porque você foi embora Sentei minha viola E a palma de você Vamos lá Assim está lindo Vamos lá Vivo no calor dos teus abraços Meu amor é capaz Nesta vida sem você Quando vem o canto a cigarro A saudade desamar O meu destino é que sofrer Como é que é? Viver a dia e noite Sei que os meus teus sinceramente não vai dar pra suportar É como se lhe repito de faltar o próprio ar Sei que os meus teus sinceramente não vai dar pra suportar o próprio ar Sei que os meus teus sinceramente não vai dar pra suportar o próprio ar Não me deixe de saudade Não me faça parecer Porque você foi embora Sentei minha viola Sentei minha viola Sentei minha viola E a palma de você Vamos lá Vivo no calor dos teus abraços Meu amor é capaz Nesta vida sem você Vivo no calor dos teus sinceramente não vai dar pra suportar o próprio ar Vivo no calor dos teus sinceramente não vai dar pra suportar o próprio ar Vivo no calor dos teus sinceramente não vai dar pra suportar o próprio ar Vivo no calor dos teus sinceramente não vai dar pra suportar o próprio ar Vivo no calor dos teus sinceramente não vai dar pra suportar o próprio ar Vivo no calor dos teus sinceramente não vai dar pra suportar o próprio ar Não ouro por caridade Não deixe a saudade Não faça aparecer Porque você me foi embora E até a minha viola Sinta falta de você Meu ouro por caridade Não me deixe na saudade Não faça aparecer Porque você me foi embora Sinta minha viola Sinta falta de você Agora está, boa! Trabalho! Agora vamos lá La, 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 la La, 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 la Lá, 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 olê Estava-se cincinando Para a merda queira para Com os meus filhos ao lado Viver cantando, cantando e sempre dançando E seguir também o orgulho Toda minha vida Viver cantando, cantando e sempre dançando E seguir sempre também o orgulho Toda minha vida Se seguir, 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 serão, nada E seguir, seguir, serão, nada E seguir, serão, nada e sentir Amém. 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 Uma mão para cima, vá lá, outra mão para cima e agora assim. Agora vamos fazer uma pequena aula de ginástica. Está bem? Está tudo preparado? Isto é melhor do que ir ao cardiologista ou à fisioterapia. Então vamos lá outra vez. Uma mão para cima. Outra mão para cima. E agora assim. Lindo. Isto é que são vocês já estão a ensaiar aquela parte que depois não gostava de ser cigana, estão a ver? Então vamos lá. Olé olé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é nada. Não pode ser amanhã. Vá bem. Vá bem, vá bem. Elas dizem que é hoje Mas hoje eu não aguento Hoje já dei duas Então foi à tarde e agora à noite E agora como há um bocadinho nós estivemos a combinar Que o bailo hoje só acaba às seis da manhã Como é que eu consigo depois disso uma coisa? Ah é às oito? Ah então isto é horas extraordinárias Sim senhor Eu não posso me ter que usar o gravista Não sai daqui de por nada Estou a brincar Mas o melhor é voltar já o disco para o Alentejo Que é para ser mais devagarinho Vamos lá mais uma Agora gostava muito que vocês fossem dançar esta Porque é uma música muito querida para todos o Alentejo E vocês também conhecem Vai lá Não sai daqui de por nada Lá vem a esse bonha Seu rica o Raninho De uma encarnada Viva-la a chegar ao seu velho ninho Seu velho ninho Ponha ovos, ponha Seja bem-vinda, franquinha tão linda Lá vai a cegonha Senhora cegonha Como o tempo passado Não há quem a beija Lá vai pra igreja Pousado no pecado Senhora em Corrião Como o tempo passado Não há quem a beija Lá vai pra igreja Pousado no pecado Quando chegar agosto Eu amo, mamãe Anuncia a hora Que se ir embora Leva a mãe branca Segura cegonha Por muito cansado Não há canha beijão Lá vem pra igreja Cansado por aí Eu venho a sério Ainda não é cheio Deus queira que nasça Deus queira que nasça Para amar aqui o juízo Segura, segura Por muito cansado Não há canha beijão Lá vem pra igreja Cansado por lá Se eu venho Então eu a expor Que seja bem-vinda Riquinha tão linda Lá vem a segunha Ribeira vai cheio O barco não anda Tem o meu amor Lá naqueles Lá naqueles Lá naqueles Lá naqueles Lá naqueles Estrelai Ribeira vai cheio E o barco parado Se eu tivesse amores Que me tenham dado Tinha a casa cheia Até ao de nada Ribeira vai cheio E o barco não anda Tem o meu amor Lá na outra banda Lá na outra banda Eu cá deste lado Ribeira vai cheio E o barco parado Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas À porta da sua amada Por onde tem A sua amada chegou Às quatro da madrugada O passarinho matou E o que é que a gente faz agora Namorar agora é bom Dentro da primeira hora O que é que a gente faz? Dá-se a provar o batom Dá-se a provar o batom E dá-se tudo em quem se adora E o que é que a gente faz agora E o que é que a gente faz agora No tempo da minha avó No tempo da minha avó Namorava-se a mareira Enquanto não desce o nó Só com o pau Namorava-se a mareira E o que é que a gente faz agora Namorar agora é bom Dentro da primeira hora O que é que se faz? Vai lá Dá-se a provar o batom O batom e mais qualquer coisa Dá-se a provar o batom Ai, dá-se tudo em quem se adora Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? Perguntamos se foi bom O que é que a gente faz agora? Espera aí, espera aí Do Alentejo ainda falta mais uma Estrala Bomba de foguete cai no ar Abra-me, repica-te, pote e mata Ninguém trabalha mais bem Que as meninas da Ribeira do Sato As meninas da Ribeira do Sato Vá, pronto, é da cordeira Não esquece As meninas da Ribeira do Sato Sem tomar as ovelhas De encarrafados atrás das orelhas Era um daqueles dias rechalados Em que o sol até a porta nas cabeças E as meninas viram quem estava apanhado E disseram nunca mais cá apareças Mas eu não fui Mandei-te bailar com três Queria que fossem mais um compenso Eu não fui Não mandei-as dar banho O meu canário E bateu as botas com dor no ovário Estrala Bomba de foguete cai no ar Arrebenta, pica-te, 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 mata Não há ninguém que vai de mais bem E as meninas da Ribeira do Sato As meninas da Ribeira do Sato Tem ninguém Lábra até da cordeira Um, dois, dois, pés As meninas da Ribeira do Sato Sem tomar as ovelhas Tem carrapatos Atrás das orelhas Desculpa Tem carrapatos Tem carrapatos Desculpa Tem carrapatos Tem carrapatos Atrás das orelhas Sim, está bem? Antes de ir embora, tiramos Quem é que é a menina Fernanda? Ah, uma grandiosa sala de palmas para a menina Fernanda que faz 25 anos mais IVA Então vamos lá cantar os parabéns aqui a esta nossa amiga Se juntou a nós aqui em Maria Binária, vamos lá Todo mundo Parabéns a você Nesta data feita Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Andam as nossas almas Para a menina Fernanda Boa salva de palmas E tenha tudo de bom Do que a vida contém Tenha muita saúde E amigos também Oh Fernanda, tire daí a cabeça se ainda queimou o cabelo Isto é que é um bolo cheio de fogo de artifício e quase que incideia o cabelo E tu não podes ver um bolinho? Vês logo a corrida Exatamente Boa, boa, boa Olha, vocês de tanto dançarem-se amanhã vos doer um bocadinho os pés Ou nós no leitejo dizemos quando doem aqui as costas no fundo dizemos as cadeiras Ou se doer a cabeça Vocês não tomem vitamina A Não tomem vitamina B Nem a C Vocês só podem tomar se foder Ok? Bom, farmacêutico dizem que só querem se foder Se não foder, vocês não queiram, ok? Vamos lá Vamos lá Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Bem onde é charlie que eu vou morrer Já me sinto cheio de macalhau Eu estou por aqui, mas estou mesmo a passar mal Eu já tomei vitamina Saidei Tomei a C, também não adiantou Meu amorzinho, como vou sobreviver? É de novo responder, só falta de mar Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, só querem se foder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, só querem se foder Olá, olá Tudo a tomar vitamina D Essa que é boa Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher chá de diante eu vou morrer Meu chá de cinto cheio de macalhau Eu estou por aqui, mas estou mesmo a passar mal Eu já tomei vitamina Saidei Tomei a C, também não adiantou Meu amorzinho, como vou sobreviver? É de novo responder, só falta de mar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas essas eu não quero, só querem se foder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas essas eu não quero, só querem se foder Mas essas eu não quero Olá Eu só quero se foder Olá Música Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher já de dieta eu vou morrer Eu já desi, o cheiro é calhão Eu estou aqui, eu estou mesmo a passar mal Eu já tomei, tem que ir a sair e ver Tomei a ser, também não adiantou Meu amorzinho, como vou sobreviver? É de logo responder, só falta tomar a ver Tem vitamina A, tem vitamina D Mas às vezes eu não quero, só quero sobreviver Tem vitamina A, tem vitamina D Mas às vezes eu não quero, só quero sobreviver Mas às vezes eu não quero Mas às vezes eu não quero, só quero sobreviver Isto não tem maldade nenhuma, ok? É só uma vitamina, daquelas que faz muito bem Vamos lá! Tem vitamina A, tem vitamina D Mas às vezes eu não quero, só quero sobreviver Tem vitamina A, tem vitamina D Mas às vezes eu não quero, só quero sobreviver Mas às vezes eu não quero, só quero sobreviver Ora aí está, se não for a vitamina D, eu não quero! É, tu também soube! É, eu vou-me vitamina D! É por isso que eu estou sempre com D! Se pode, pode... Ai, Jesus! Ai, Jesus! Obrigado! Eu quero estar mais perto do meu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Quero gritar Ainda que me falte amores Pode receber mais cinco na vida, agora é a nossa vez Vou recarro e não coloco a frase mais bela que existe de amor E por meter os meus beijos, que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordar, eu quero lá estar E basta saber que só tu me procuras sempre fui teu Não quero estar ao teu lado para sempre Relaxa! Relaxa! Deixa-me deixar de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só bem Eu quero estar ao teu lado para sempre Me baixa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só bem Eu quero estar ao teu lado Eu quero estar ao teu lado Mas tanto no teu olhar E viajar nesse mundo Que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar Ainda que me falte a voz Pode ser bem baixinho Não me diga agora é a nossa vez Compartar o meu corpo A frase mais bela que existe de amor Como teres meus beijos Que só nos teus beijos saber viver E quando acordar Eu quero lá estar E vais perceber a intenção que tu procuras Sempre foi que eu Olha lá Quero estar ao teu lado para sempre Me baixa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só bem É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só bem É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só bem Eu tenho E ao teu lado que eu me sinto diferente Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, 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 eu te amo Saúde Agora eu te amo Eu te amo Agora eu te amo Agora eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Que tal Eu te amo 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 E, eu te amo Pois é Dona Maria deixou namorar a sua filha Mas ela vai ter que se libertar Solta-te Naquete Haberes aasa de sonho Tens o futuro para saborear Solta-te No invênate Não há nada menor Mas um pesadelo poder acordar Vou deixar, vou dançar Vou confiar até me cansar Toda a noite Toda a noite E agora? Vou deixar, vou dançar Vou confiar até me cansar Toda a noite Toda a noite E agora? E agora? Quer ver todo mundo? Vem lá, vá lá Toda a noite Venham se divertir Vora aí Quando te perguntam Se estás cansada Vem a dizer-nos a paz É uma verdade Coragem sabe E coração que ama Não vem da luz Por isso vem Sabe bem Por mim O que a gente vem A fugir Mas sem ti O que aconteceu Para subir Nesta noite Vora? Vou deixar, vou dançar Vou confiar até me cansar Toda a noite Toda a noite Vou deixar, vou dançar Vou confiar até me cansar Toda a noite Toda a noite Vem lá, vou dançar Vem lá, vou dançar Vou confiar até me cansar Toda a noite Toda a noite Epa! Vem lá, vou dançar 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 Eu adoro hoje um pronta dela poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite, toda noite Vamos lá! Toda noite Abre-me um pequeno estrelho Isto é que é bailar Não diz-me o que é? Solta-te, liberta-te A verdade é que sou a vez do futuro para te apoiar O que é? Solta-te, liberta-te Não há nada, 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 eu vou poder andar Eu vou beijar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite, toda noite Eu vou beijar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite, toda noite Toda noite Toda noite Eu vou beijar, vou dançar, vou manter-me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Você, 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 você partiu meu coração Você partiu meu coração Quê? Mas meu amor Eu vou me cansar Mas meu amor Eu vou te tocar, então Agora vai sondar, então Tá bom, meu amor Agora vai sondar tão Eu vou me cansar, então Vou ver assim na cala extrema Sou um dedo assim Se não há no meio do meu De parada na cruz Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Minha força foi também Quando passa o seu tremor Dona minha, isso é o que? Esperando o meu calor Você partiu meu coração Peguei! Mas, meu amor, ontem foi levada Não, agora vou soltar então Mulher assim na cala extrema Sou um pedacinho Você partiu meu coração Mas, meu amor, ontem foi levada Não, não, agora vai soltar então Por quê? Sou um pedacinho na cala extrema Sou um pedacinho Passa o brulho! Boa! Babalho, babalho! Beijinhos até amanhã!